A COVID-19 há três formas como nos relacionamos e vivemos em comunidade. Com ela, surgiu uma onda de voluntariado. Ir ao supermercado, à farmácia, fazer companhia e até a passear ao animal de destimação. Em todo o país, grupos de voluntários juntam-se para ajudar os mais fáceis a escapar à pandemia. E são cada vez mais as formas que temos para participar em atividades de voluntariado. Mas ainda há confusão em relação a alguns conceitos a este mundo que é o voluntariado. E o que entendemos por voluntariado? O voluntariado é quando nós trabalhamos para alguma causa ou por algum motivo para ajudar os outros sem esperar nada em troca. É uma atividade não remunerada em que nós dependemos do nosso tempo para dar aos outros que precisam da nossa ajuda. Nas redes sociais do E2, os estudantes também tivem a oportunidade de responder a várias perguntas. À pergunta, o voluntariado não é? 67% respondeu um trabalho remunerado. O voluntariado é uma prática e um valor que tem por base a responsabilidade, a liberdade, o exercício da cidadania e a solidariedade. Há uma forma de participação ativa, livre e não remunerada na vida das comunidades. A unidade contribui para a melhoria de qualidade de vida de todos. Por outro, promove a realização pessoal e a solidariedade. Mas solidariedade e voluntariado são conceitos sinónimos? Acho que não. Acho que todos nós temos que ter um bocadinho de espírito de solidariedade. Eu posso ser solidária com uma causa, porque para mim é que eu simpatizo com a causa, mas eu ser voluntária numa causa é eu estar lá, eu trabalhar para aquilo, eu ajudar verdadeiramente e não só simpatizar. É como dizer? Não, apesar de estarem associados. Tu, quando estás a fazer voluntariado, estás a ser solidário, sim, mas nem sempre solidariedade pode ser considerado voluntariado, eu acho. No Instagram do A2 não houve dúvidas. À pergunta, solidariedade e voluntariado são mesmo? 91% respondeu que não. No dicionário, solidariedade significa cooperação mútua entre duas ou mais pessoas. Apesar de fazer sentido no voluntariado, é importante não reduzir o trabalho voluntário a este conceito. Isto é, a solidariedade em os valores orientadores do voluntariado. Além disso, é vista como uma motivação para a ação voluntária. No fundo, está relacionado com a responsabilidade de todos os indivinhantes na realização dos fins do voluntariado. E qual é a relação entre voluntariado, solidariedade e doações? O voluntariado seria uma doação, uma doação... São três completamente diferentes. Ai, espera aí. Portanto, voluntariado, doação e solidariedade, certo? Voluntariado, eu acho que é uma atividade em específico em que tu te envolves. Doações, eu acho que partimos com partes monetárias, por exemplo. Solidariedade, como eu já expliquei, é uma atitude, não é? Uma maneira de estar. A pergunta ao que se socia empatia, bondade e preocupação, 71% dos utilizadores do Instagram do E2 respondeu solidariedade. Em primeiro lugar, são conceitos diferentes. A solidariedade é um valor que está relacionado com a empatia, a bondade e a preocupação. O voluntariado e as doações são duas formas de colocar em prática o princípio da solidariedade. Afinal, doação é voluntariado? Oi. Doação não é voluntariado. Se pensarmos em tempo, será sempre. Mas não, a partida não é só o mesmo tempo. Mais uma vez, no Instagram do E2, a resposta foi clara, com 88% dos inquiridos a responder não. O voluntariado cruza-se com vários conceitos, como é o caso das doações. A verdade é que as doações são muitas vezes um complemento necessário à atividade, e até pode ser o principal elemento de uma ação de voluntariado. A ideia a reter é que a doação não define o voluntariado, mas é muitas vezes usada como uma etapa para a realização de um projeto de voluntariado. E há dois grandes tipos de voluntariado, o formal e o informal. Sabes o que é cada um? Sinceramente, não sei. Não, não sei. Imaginem que eu vejo um sem-abrigo à frente de um restaurante, que entre num restaurante e que lhe oferece comida. Isso não seria propriamente formal, no sentido em que não é enquadrado por alguma organização. O voluntariado formal é feito através de uma organização. Por exemplo, a participação em ações de um banco alimentar. Já o voluntariado informal é tudo aquilo que é feito através de voluntários a outras pessoas com as quais não pertinham alojamento, não pertencem ao mesmo agregado familiar e não mantêm uma relação familiar. E sabes o que é o Estatuto de Estudante Voluntário do IPL e como o podes adquirir? Não. Não, Filipe. Conta-me. O IPL oferece a oportunidade de conciliar os estudos com a atividade voluntária. O Estatuto de Estudante Voluntário do IPL tem como objetivo incentivar os alunos a participarem em atividades de responsabilidade social. Para podes adquirir este estatuto tens de realizar 15 horas de atividade voluntária por semestre. Assim, ficas apto à época especial de exames a duas unidades curriculares. E quando é que se comemora o Dia Internacional do Voluntariado? Já acho que já soube ou não sei neste momento. Não faço a mesma ideia. Por acaso, não sei. Não sei. E como já fui voluntária eu podia saber, mas não faço ideia. As Nações Unidas definiram em 1985 o Dia 5 de Dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado. No Instagram, 33% apontaram o Dia 12 de Dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado. Os voluntários são uma peça fundamental na intervenção junto às pessoas em situações vulneráveis. Para além disso, o Voluntariado mostra como a solidariedade pode ajudar a construir um mundo mais justo para todos.